Uma mulher identificada como Jéssica Maria Ramos de Souza, de 29 anos, morreu após sofrer descarga elétrica. Ela reside nesta residência que fica na Invasão da Marinhinha, divisa entre os bairros Salobro e Campo de Belém, ao lado do prédio da Polícia Federal. O fato ocorreu por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira. De acordo com populares que preferem não gravar a entrevista, a senhora que mora na residência teria mudado a geladeira de lugar e teria jogado um fio por cima de uma parede. Mas este fio voltou, resultando na descarga elétrica. O assistente técnico da Polícia Civil, Kilsson Araújo, fez a perícia do corpo da vítima e esteve na residência. Ele destaca que a instalação antiga e improvisada facilitou a ocorrência do acidente. No local, no interior do quarto, a instalação é antiga, inclusive feito remendas e passaram sacola plástica. E no pedaço que ela pegou do fio, está totalmente descascado, cerca de aproximadamente 5 centímetros descascado. Ela recebeu a foto de descarga na mão, certo? E no antebraço, na mão direita e no antebraço, certo? O que jogou ela fora e os familiares, ainda na ânsia, colocaram na cama com o intuito de salvá-la, mas não teve jeito. Jéssica era casada e mãe de seis filhos. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal, no Hospital Macro Regional, para perícia e em seguida foi liberado aos familiares.